Você chegou aqui na Austrália e não sabe como procurar emprego? A Debrinha te ajuda, vamos lá! E aí meus queridos e aí minhas queridas! Muito tempo passou, Debrinha ressurgiu das cinzas e tô aqui hoje pra apresentar pra vocês mais um vídeo nesse lindo canal que eu parei por um ano por procrastinação, é isso mesmo! Voltei! E eu realmente espero que eu voltei pra valer, porque olha, o que eu tenho de plano nesse caderninho aqui, amigos, vou falar pra vocês. Não sei se vai estar focando, porque não é pra focar mesmo. Hoje eu vim contar pra vocês alguns aplicativos que eu andei pesquisando aqui na Austrália que são muito úteis pra você procurar emprego. O que eu mais ando vendo é gente em grupo de Facebook, tipo Caralho, eu não sei como procurar emprego, eu não sei, alguém tem o contato, alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Então hoje eu vou dar dicas de aplicativos pra vocês, pra vocês procurarem emprego, pra vocês não ficarem dependendo só, né, do pessoal nem te ligar de vez em quando. Vamos lá? Então, eita nossa senhora, eu separei por categorias, vamos lá. De cleaner, eu acho que você pode encontrar o Whiz, que eu vou botar um nomezinho aqui pra vocês procurarem depois, e o Tide Me, que é os dois que eu, tipo, eu vejo mais o pessoal falando assim, tipo Ah, o cleaner é onde eu consigo, esses dois. No geral, você tem o Artesker também, que tipo, é um aplicativo super bom e que também você encontra de tudo lá, amigos, o Artesker é um paraíso. Eu só trabalhei pelo Artesker enquanto eu fui cleaner, e é um aplicativo que tem de tudo. Vou explicar mais ou menos como é que funciona, tá? O Artesker, você põe lá, eu quero alguém pra limpar a minha casa amanhã, às três horas da tarde, e eu quero que limpie isso, isso e isso. Aí a pessoa vai lá e fala, olha, eu sei fazer isso, isso e isso, eu posso aplicar pra esta vaga. Aí você vai lá e aplica pra vaga, entendeu? Logicamente vai ter outras pessoas concorrendo com você, mas é um aplicativo muito interessante, porque não só de cleaner, você tem, tipo, várias outras coisas, assim, tipo, questão de computador, questão de mudança. A gente se mudou pro andar de cima aqui, e a gente pesquisou alguém no Artesker pra ajudar a gente. Então foi um carinha do Artesker que veio lá, ajudou nós aqui, e é isso. Então tem de tudo lá, o pessoal posta emprego de babá, de cleaner, de pedreiro, de fotógrafo, de freelancer, tipo, absolutamente qualquer coisa, o Artesker é o melhor de todos. Aplica pro Artesker. Você tem que ter uma paciência, tem que fazer um profile lá bonitinho e tudo, mas acho que rende bastante. A única desvantagem do Artesker é que eles, tipo, tiram 20% do que você ganhar, assim, sabe? É meio ruim. Mas depois você vai, tipo, começando a fazer uma clientela lá, galerinha, vocês vão ganhando muito dinheiro, é isso que é bom. Outro aplicativo aqui de geral, que é o Sik, outro que é o Guntree. Guntree o pessoal fala demais aqui, que é porque você encontra emprego de tudo. Tem um outro aplicativo que eu achei também, que chama Fiverr, que parece ser muito interessante. E, obviamente, migos, grupo de Facebook. Grupo de Facebook, brasileiros em Sydney, brasileiros na Austrália, brasileiros, sei lá, na puta que eu pariu. Você sempre vai ter job lá, meus amigos, sempre. Então é bom você sempre ficar de olho e colocar, tem, acho que, como você colocar um sininho lá, de alerta pra tal pessoa falar, ah, cleaner. Aí eles sempre vão te mandar notificação, alguma coisa assim. Eu posso pesquisar mais a fundo, se vocês quiserem. Vocês deixem aqui no comentário, se vocês querem, é, brinha, profunda isso aqui pra mim. Isso, eu tô só dando geral aí pra vocês, meus amigos. Depois, se vocês quiserem mais um aprofundado, um, por exemplo, um vídeo só de Artesk, eu faço um vídeo só de Artesk, porque eu adoro esse aplicativo aí. E foi com ele que eu cresci na vida, arrumei o dinheiro aí pra eu pagar minhas coisas, né, amigos? Ó, esse cabelo bonito aqui, ó. Comprei na Artesk. Comprei com o dinheiro da Artesk. Ai, meu Deus, eu sou muito tonta. Chega. Alguns aplicativos também pra Babysitter, que eu andei vendo. Um que chama Jungle, Jungle. E outro é Find a Babysitter. E o outro é Care.com. Então, amigos, com esses aplicativos aqui, com esses sites, aplicativos que eu andei procurando aqui, eu tenho certeza absoluta, do fundo do meu coração, que você vai arranjar um job. Você vai ficar rico aqui na Austrália. Eu garanto pra vocês, amigos. Sério, não tem como ficar parado se você realmente for a fundo, é, mandar currículo, fizer um profile legal no seu, no aplicativo, entendeu? Eu tenho certeza que as pessoas vão te procurar. E assim, aqui na Austrália tá aquela coisa, você não tem experiência, mas você tem que falar que você tem experiência, meus amigos. Porque daí as pessoas vão falar, se a pessoa tem experiência, eu já vou contratar ela, sabe? Aí, que maravilha. Isso não é aconselhável, na verdade. Isso não é muito bom pra fazer, não. Muita gente aqui faz. Eu, inclusive, fiz. Sinceramente, se você não fizer, é muito difícil as pessoas te levarem a sério aqui, falarem, vou dar oportunidade pra essa pessoa aqui fazer, entendeu? Todas as pessoas que eu conversei aqui, todas falaram, menti no currículo, falaram que eu tinha experiência. Mas aí, pelo menos me chamaram. Viram que eu não tinha experiência, mas foram lá na hora do vamos ver e me ensinaram, entendeu? Então, eu acho que isso aqui funciona bastante por aqui. Não é a melhor dica, né, meus amigos? Mas é o que tá tendo pra hoje, é o que todo mundo quer conversar, que vai falar pra você que fez. Graças a Deus, existem pessoas sinceras, pessoas com o bom coração falam, ó, essa menina aqui é sincera, falou que não sabia fazer. E eu vou ensinar ela a fazer, mas são pouquíssimas, cara. São pouquíssimas mesmo. Eu tô pensando em, tipo, sei lá, se vocês realmente precisarem de ajudas, assim. Ajudas, né? Porque eu tô abrindo pro geral. Em, sei lá, depois futuramente criar alguma coisa, sei lá, de bem a empregadores e gente que precisa de emprego, assim, sabe? Mas isso vai ser futuramente. Eu tô começando aqui o canal agora. Eu realmente espero levar isso aqui pra frente. Espero que você goste desse primeiro vídeo, desse primeiro ano, dessa revolta aqui no canal, caralho. Eu realmente espero que vocês gostem. Me sigam, curtam, se inscrevam, comentem. Fala, Debrinha, faz vídeo disso aqui. Debrinha, você é um lixo. Debrinha, você é muito engraçada, faz mais vídeo. Eu quero comentários, quero uma coisa boa. Quero gerar conteúdo pra vocês. E me dê essa chance de ser uma boa criadora de conteúdo. Eu vou ficar muito feliz. Gente, me despeço aqui agora com vocês com esse microfone maravilhoso. Eu paguei 15 dólares. Essa porcaria, isso aqui é maravilhoso. Eu me divirto muito com isso aqui. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais conteúdo, por favor, let me know. E aí eu vou ajudando vocês. Um beijo. E a Debrinha ficou muito feliz de apresentar isso aqui pra vocês. Te vejo na próxima.